A delegação brasileira fez história nos Jogos Paralímpicos de Paris. No final, a recompensa, 89 medalhas, 25 de ouro, 26 de prata e 38 de bronze, que garantiram o quinto lugar geral, a melhor colocação do Brasil na história. Oito atletas capixabas marcaram presença. As medalhas vieram das piscinas. Patrícia Pereira, que tinha sido prata no Rio e bronze em Tóquio, no revezamento 4 por 50, ganhou outro bronze na mesma prova e trouxe ainda a primeira medalha individual dela na Paralimpíada. Prata nos 50 metros, nado livre. A felicidade, mas um pouco de frustração também. É uma competição que eu saio com a medalha, mas eu não saio com os meus melhores tempos. O saldo positivo de tudo é que a gente está no caminho certo de toda a preparação que fizemos, principalmente nas principais trovas, que eram os 50 peito e os 50 livre. Outra nadadora que fez bonito nos Jogos Paralímpicos é a Mari Gesteira, que treina nessa piscina aqui. Ela conquistou duas medalhas de bronze, uma nos 100 metros nado livre, repetindo o que já havia feito nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A segunda medalha de bronze foi nos 100 metros nado costas. A Patrícia, como a gente viu, ainda está na França, mas a Mari já está voltando ao Brasil e mandou um recado para a gente, falando sobre mais essa experiência na carreira. Estou voltando para casa com duas medalhas de bronze. A gente esperava um resultado melhor, treinamos muito para isso, minha preparação foi muita intensa, mas também muito feliz por estar aí podendo voltar com duas medalhas, com conquistas e resultados positivos. Além da natação, os paratletas capixabas também representaram o Brasil no vôlei sentado, masculino e feminino, no tiro esportivo e ainda no atletismo. Ao todo, a delegação brasileira foi formada por 279 atletas. Os Jogos Paralímpicos foram realizados entre 28 de agosto e 8 de setembro. E aí Obrigado.